E aí pessoal, vocês tão bonzinho mesmo? Então tá, King Nara trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu quero trazer para vocês como estar mudando a fonte nas suas mensagens de texto, tanto faz no WhatsApp ou nas mensagens de texto nas suas redes sociais, tá? Com um aplicativo simples, funcional e muito bom de usar. Mas primeiro, você que é inscrito no meu canal, muito obrigado aí pelo seu apoio e seu carinho, contribua aí redirecionando meus vídeos aí nas suas redes sociais para os seus conhecidos, contribua também com o seu like e você que ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, deixa também o seu like de visitante e gostando do conteúdo após a sua inscrição, ativa o sininho para ficar sempre por dentro das atualizações de vídeos no canal, tá ok? Pessoal, o aplicativo é esse aqui, Stilist Test. A tendência dele, pessoal, é mudar a fonte de escrita nas suas mensagens, tá? Você pode estar escolhendo aqui, ó, entre essas várias fontes, ó. Olha só, são bastante fontes, tá bom? Das mais variadas formas de escrita, números também, artes, ó, tá bom? Tem vários, tem várias customizações aqui, tá, pessoal? Pra vocês poderem estarem colocando aí no seu texto, nas suas mensagens. Pessoal, antes de eu entrar também num detalhe aqui, eu quero falar uma coisa pra vocês. Esse aplicativo aqui, tá, pessoal? Ele tá na versão Pro. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês, beleza? E é isso aí. Somente na versão Pro, tá? Somente na versão Pro é que dá pra poder colocar essa opção aqui de tema escuro. Vem aqui em configurações e vem aqui, ó, tema. Tá, ó, o meu tema é o Dark, beleza? Somente na versão Pro que dá pra poder colocar esse tema escuro. Então, vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês. Então, vamos fazer um teste aqui, pessoal? Vamos abrir aqui, vamos colocar esse daqui. E vamos abrir aqui o nosso grupo de testes. E vamos mandar uma mensagem aqui. Aí, ó, já apareceu aqui, tá, pessoal? Ó, então você vai clicar nele. Ó, ele saiu. Beleza, não tem problema. É porque ele é prazo de 5 segundos, tá? Se você não atribuir, em 5 segundos ele sai. Aí, tá vendo? Então, ó, coloca aqui e já clica nele, ó. Já mudou a fonte, aí você pode postar. Tá vendo? Viu? É bem assim. Deixa eu só abaixar um pouco esse volume aqui, tá, pessoal? Pronto. Agora sim, estamos tudo certo. Então, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como está configurando o aplicativo. Vocês vão vir aqui, ó. Clica aqui no... Deixa eu ver aqui, não. Configurações. Aqui vocês vão colocar o tema Dark. Beleza? Aqui, pessoal, essa cor aqui, com certeza, é a cor da escrita, tá? Então, você pode colocar aí o tipo de escrita, a cor no tipo de escrita que você quiser. Beleza? Aí, ó. Aqui, pessoal, esse Show Numbers Styles aqui, eu não sei exatamente o que é a vibração, mas deixa assim, deixa assim do jeito que está aqui, certo? Aqui, ó, o tempo dele é 5 segundos, tá? Pessoal, eu não sei se ele vem ativado ou não, mas deixa aqui assim, tá? Deixa habilitado, beleza? Tem uma outra configuração nele aqui, que é preciso configurar ele, pessoal. Pra poder ativar ele. Vamos clicar aqui nesses três tracinhos aqui. Não, aqui é compartilhar. Ah, pessoal, lembrei. É aqui, ó, mesmo, ó. Isso mesmo, pessoal, olha só. É aqui, tá bom? Nesse, nessa bolinha aqui mesmo, ó, que aparece lá flutuante, tá? Então, você clica nele. Aí, se esse aqui estiver desmarcado, pessoal, você vai marcar ele, beleza? Tá, ó, pra poder sobrepor aplicativos, beleza? Então, isso aqui é o ícone de sobreposição de aplicativos. Você deixa ele habilitado. Ah, a seção de acessibilidade de serviço. Você tem que marcar ele. Aí, automaticamente, ele vai te levar lá no seu Android, nas configurações, pra você marcar ele lá na seção, lá na aba acessibilidade. Então, você vai habilitar ele lá, pra poder estar acessível, pra poder usar. Depois de habilitar dessa parte aqui, ó. Quer ver? Eu acho que... Não, é. Isso mesmo, acessibilidade, ó. Tá aqui, ó. Este texto ativado. Pronto. Só isso aí, pessoal, beleza? Aí, e aqui você vai habilitar ele pra poder você utilizar ou não, ó. Se eu deixar off, eu posso escrever lá à vontade, que ele não vai habilitar, beleza? A bolha flutuante pra alterar a fonte do texto, beleza? Então, deixa ele habilitado. E é isso aí, tá, pessoal? Eu dou um errinho lá, porque eu não mexi muito nele, mas é aqui que mexe nele, beleza? Aí, habilitou tudo certinho, você pode vir, aliás, volta nele, pode mudar a fonte, pra qual que você quiser. Volta aqui, digita na mesma frase, vamos lá. E aperta nele, ó. Mudou aqui, ó, a cor dele. Não é o padrão do texto, beleza? É a cor dele. Aí, ó, mudou. Pode colar aqui. E agora, vamos conferir aqui de novo, nessa primeira parte aqui. Vamos ver se mudou a cor do texto. Ou não. Não, não muda, tá, pessoal? Só mudou a... Aquelas cores é só pra poder mudar a bolha flutuante, beleza? A cor da bolha flutuante. Então, é isso, beleza, pessoal? Ó, é bem simples de usar. Fácil. Não tem erro. E se você gostou, dê o seu like. Não gostou, dê o seu like também. Opa, errei aqui. Não gostou, dê o seu like também. Se inscreva no canal. E ative o sininho, pra não perder a atualização de novos vídeos no canal, tá ok? Quem que se despedindo, fiquem todos com Deus e tchau. E aí E aí